Música Meus amigos do Youtube é o seguinte, vai ser um vídeo bem pequenininho né, pra finalizar o nosso sábado 23 de dezembro de 2023 Amanhã é a espera de Natal, você deve estar aí nesse exato momento se preparando ou então preparando a sua ceia né, para o dia seguinte, ou seja amanhã Pra já tá tudo prontinho, tudo bonitinho, tudo arrumado pra você aí celebrar com a sua família Mas lembrando que o mais importante do Natal não é a ceia, não é bebida, não é qualquer tipo de som, música ou coisa do tipo A principal essência do Natal é o nascimento de Jesus Cristo João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que o mundo não pereça, mas que tenha a vida eterna Pois bem, trazendo aqui uma informação bem rapidinha pra vocês né, durante a live eu tava falando a respeito da Shokei, do perfil Shokei né Que publicou aí uma nota na tela pra vocês, olha só a nota, que bonitinha Lamentamos profundamente o ocorrido, nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento Reforçamos o nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade Lamento, foi o que não aconteceu O perfil Shokei por meio de sua assessoria jurídica vem esclarecer aos seus seguidores e amigos Que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil Tem certeza disso? Cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados Haja vista a atuação mediante boa fé e cumprimento regular das atividades propostas Em relação aos eventos que circularam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo Queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com bases e dados disponíveis no momento E em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação O compromisso desse perfil foi sempre e será com a legalidade, não foi, responsabilidade, não tem, ética, piorou ainda Na divulgação das informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal Em especial no artigo 5º e inciso 9º Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade e bem-estar pela integridade Só que logo em seguida, essa notinha também tomou uma checagem Engraçado que eles bloquearam qualquer tipo de comentário Olha só O compromisso nunca foi com responsabilidade ética Mais de 20% das postagens do perfil são falsas e não são verificadas Fonte 1 Não há cuidado com intimidade e privacidade Fonte 2, e muito menos com a verdade A senhora choquei O perfil choquei Não teve sequer O compromisso de checar a informação Simplesmente eles pegaram a informação de um outro perfil e colocaram Mesmo o Whindersson Nunes ter comentado Ele comentou negando E logo em seguida A menina A Jéssica Também fez o texto O que eles deveriam ter feito Publicado E ter feito ali uma correção Não fizeram Simplesmente deixou rolar E o pior de tudo Foi a atitude De um dos donos da choquei Debochar Da postagem Da jovem Seguindo ali a linha de raciocínio Das pessoas que estavam hateando ela Isso é falta de compromisso Com a ética Falta de compromisso Com o jornalismo Falta de compromisso Com a informação E falta de compromisso Com o público Muita gente questionou aí Essa nota publicada Pela assessoria Da choquei E eu quero lembrar um negocinho aqui Principalmente para essa assessoria Jurídica De que Tramita Aliás Está em vigor no STF Critérios para responsabilizar Empresas jornalísticas Por divulgação de acusações falsas Um juiz pode muito bem Dar o entendimento Não somente em relação a entrevistas Mas também a matérias Se a empresa O veículo de comunicação Não sequer fez checagem Mesmo assim Publicou Pode ser Responsabilidade Responsabilizada Civilmente Ou seja Vai pagar a indenização Se publicar Ou entrevista Ou entrevistado Mas o juiz pode entender Também como uma matéria Como essa Que foi publicada Primeiramente Por esse garoto do Blox E em seguida Choquei Não sequer Teve sequer Uma checagem Não se teve sequer Um cuidado Com a informação E o resultado disso Todo mundo aí Está sabendo Infelizmente E a família sim Tem que procurar Os direitos Dela Mas a colheita Para choquei Parece que chegou Até o momento Da live Que eu fiz De gameplay Para dar aquela Desopilada Eles tinham perdido 500 mil Seguidores Perderam 500 mil Seguidores E está nessa situação Que vocês estão Vendo agora Aqui É o Social Blade Em tempo real Está aqui Está caindo Está com 6 milhões 848 mil Aí assim Ele cai Aí aqui a colar Sobe Mas a queda Sempre maior Vocês estão vendo Sobe Cai Sobe Cai Mas a queda É maior Do que A quantidade De Pessoas Que seguem Mas só Que aí Também Algumas Autoridades Políticas Vão Entrar Com representação No Ministério Público Contra A esses perfis Tanto Choquei Como o garoto Do blog Parece que Alfinetei Também entrou Nesse embalo Que são Pertencentes A uma banca Digital De uma empresa Chamada Mind8 E Muitos levantaram Aí Fizeram esse levantamento No No X Né Trinta e sete Perfis Vinculados A essa empresa E o engraçado Também Que essa mesma Empresa Mind Aí eles tiraram Agora Acho que Da lista De Canais Ou perfis Pertencentes A essa Banca Digital Né A banca Digital Fortíssima Que até Mesmo Tem Influenciado Politicamente Através Do uso De Celebridades E de Seus Vinculados Para fazer Algumas Campanhas Favoráveis Ao Atual Governo Não é Pois é E a colheita Para choquei Aí parece Que Chegou Com relação A perda De Seguidores E está Caindo Já está Com 6 848 170 Seguidores E a tendência É despencar Porque é claro Uma pessoa Em sã Consciência Dentro das suas Faculdades Mentais Não compactua Com esse tipo De perfil Não compactua Com esse tipo De publicação Colocada por ela É necessário Se de fato Ter responsabilidade Nas Informações Averiguar Aquilo Que está sendo Publicado E mais uma vez Oriento Não somente A perfis De internet Mas como também Canais Que Tecem suas opiniões Tecem seus comentários Muito cuidado Com o que vão Colocar Para o seu público Tenham Responsabilidade Ok Espero que vocês Tenham gostado Desse breve vídeo Se você gostou Deixe aí o seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Cleiton Filza Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Um excelente Natal Na presença Do Senhor Jesus E fui